Gente, olha só, que armário bonito, espelho, olha as torneiras juntos, cada um mais bonito que a outra. Olha, mostra pra vocês uma torneira aqui, muito legal, gente, muito bacana, gostei. Olha, cada um diferenciado um da outra, modelos diferentes, olha essa rosinha aqui, que linda, olha, a Pravis, R$74,90, a Vis, R$67,00. Essa aqui, olha, olha que massa, tem preço de a prazo, preço de a vista, olha só que maravilha, gente, gostei, hum, que beleza, olha essa aqui, olha essa aqui, olha essa. Olha, pessoal, esse é nephew. Me senti aqui a definitions. Hummm, hum hum. Obrigado.